A nossa história fortalece seu significado. Todos os dias estreitamos mais a nossa convivência com o mundo em que vivemos e oferecemos uma nova vitalidade para o futuro. Todos os dias nasce em nós a missão. Todos os dias estamos começando. Irmãos Maristas, novo século, vida nova. Boa noite, estamos começando mais um Convocação Geral pela Rede Vida de Televisão via satélite para todo o Brasil. O tema do programa desta noite é Arte e Intervenção Social. Qual a função da arte na nossa sociedade moderna capitalista ocidental? A arte deve ser comprometida com a transformação social e com a transformação do indivíduo, da pessoa. Como é a sobrevivência da arte num país com pouquíssimo incentivo à cultura? Para falar com a gente sobre esse tema, a gente vai ter aqui no estúdio a Bárbara Santos, que é coordenadora do Centro de Teatro Doprimido do Rio de Janeiro. O Celso Frateschi, que é ator e diretor de teatro. E que está em cartaz em São Paulo com a peça Do Amor de Dante por Beatriz. E também o Sérgio Mamberti, que é ator. E que está em cartaz em São Paulo com o espetáculo Pérola, com texto e direção do Mauro Razi. Para formar o nosso grupo de trabalho, o nosso grupo de reflexão de hoje, o pessoal do grupo de teatro da favela Monte Azul. O elenco da peça Retiro dos Sonhos. E alguns representantes do GTPOS, Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual. No ar, mais um Convocação Geral. É verdade que artista é tudo meio maluco? Pode ser. Às vezes, depende do artista. É verdade, Sérgio? Muitas vezes é uma interpretação muito preconceituosa. Porque o artista realmente tem uma coisa de visionário. Então, nesse sentido, a gente é bem maluco mesmo. E que de perto ninguém é normal, né? Quem mais é maluco aqui? Eu acho maluco todo mundo é um pouco mesmo. Eu acho que o artista sempre, por trabalhar com as emoções, e principalmente numa época que é muito comercial, né? Até o tema hoje, né? Quer dizer, o Brasil, um mundo muito capitalista. Tudo é dinheiro, é máquina. Qualquer grupo que vá contra isso, seja no teatro, na música, na dança, na pintura, você simplesmente está dando uma opinião diferente, está querendo romper barreiras. E sempre as pessoas que quiseram colocar coisas novas na história, sempre são chamadas de malucos ou coisas piores. Então, o maluco está para onde a gente queria chegar. Quer dizer, essas pessoas quiseram colocar coisas novas e foram chamadas de malucos, é isso aí? Com certeza, com certeza. Mas agora que a gente está completamente capitalista, né? Quer dizer, até o tema do... Quer dizer, o homem vale menos do que a máquina, né? Então, para o que ele expressa aqui, a emoção que o artista busca, que esse interior, essa essência humana, com certeza é um conceito maluco, louco, comunista, comandor de criancinha, maconheira, etc. Bom, para começar a discussão desse tema, para esquentar a nossa discussão, a gente vai ter o Teatro Vivo. Vocês já sabem, aquele grupo que vem aqui fazer uma representação de um tema da realidade. Com vocês, Teatro Vivo. Rafael, que decepção. Um ano que a gente não se vê, uma amizade brilhante, você me leva para assistir uma pecinha daquela? Brincadeira, hein? Você continua a mesma, né? Basta assistir uma peça com um texto mais forte, e você já fica assim, indignada. Texto mais forte? Você me fala que aquilo é texto? A única coisa que eu consegui fazer foi dormir metade da peça, outra metade eu cochilei. Pois é, é por isso que continua tudo assim, né? Tanta miséria, tanta coisa errada, e você se acomoda, e dorme numa peça que faria você perceber a situação que vivemos, tanta coisa aí, angustiando tanta gente, e você nessa visão simplista. Rafael, não é questão de ser uma visão simplista, acontece que eu gosto de coisas que mexam, entendeu? Eu acho que a gente tem que ir numa peça para sorrir, para chorar, eu gosto de coisas que mexam com a nossa emoção. E não simplesmente um monte de homem panfleta daqui, fala dali, discurso, e megafone, o que é aquilo? Mostrar uma realidade no palco, para você, isso é ruim, se faz mal. Não é questão de ser ruim, não é questão de fazer mal ou bem. A questão é que eu acho que as coisas têm que partir de vivências, entendeu? A pessoa que está lá para assistir uma peça, ela gosta de sentir o que está vendo, sentir, isso eu acho que é importante, entendeu? Tá, e você não sentiu uma vontade de fazer alguma coisa? Eu não senti nada com aquela peça, brincadeira. São textos que transformam, você tem que perceber isso, você tem que assistir uma peça, você tem que sentir uma vontade de se transformar, ou de transformar algo. Por quê? Por que ser artista, então? Por que você não consegue ver graça assim em ir numa peça, e assistir um teatro, e dar risada por rir, entendeu? A gente está sempre atropelado de um monte de coisa, é correria para um lado, e o tempo passa muito rápido, de repente é um tempo que a gente tem, só para ir e dar risada. Qual o problema? Não tem problema, eu também sinto isso, que você deve até ir, mas você tem que valorizar essas nossas peças, esses nossos textos, como não? A transformação, ela só acontece se pega o meu íntimo, entendeu? Se pega as coisas que eu vivi, as minhas vivências, se jogar um texto assim, eu acho muito fácil, e acaba não transformando nada, não causa ação de mudança. O artista tem um poder imenso, ele tem que usar essa força para fazer com que as pessoas reflitam, e faça alguma coisa, tem que fazer sim. Ah, acho que a gente tem que fazer mesmo, vamos comer uma pizza, que eu estou morrendo de fome. Aí congela a cena. Agora vocês, artistas, vocês que participam de um movimento artístico, o que vocês têm para dizer em relação à arte? Para que o artista existe e que forma e que força que ele tem? Quem que vem na cena? Valendo a cena. Poxa gente, vamos comer a pizza, vamos comer a pizza, acho que vocês dois estão certos. Teatro tem que falar de todas as coisas, mas tem que ter graça, tem que ser bom, tem que ser teatro, tem que ter cor, tem que ter emoção, tem que ter brilho, tem que ter brilho, a gente tem que se emocionar e também falar das coisas do cotidiano, e falar das coisas que a gente entende, falar do que a gente quer discutir da nossa realidade, né? A gente pode fazer as duas coisas juntos, então, me repito dos três. Eu só acho sim, que a verdade para mim, o ator, a partir do momento que ele começa a levantar a bandeira política, para mim ele perde a graça. Ah, perde a graça? Ah, para mim perde a graça? Ou na vida dele cotidiana? Porque o ator é um cidadão, ele é um cidadão comum, como médico é cidadão, como engenheiro é cidadão, como qualquer pessoa é cidadão. Tem cidadão, tem médico que só fica lá no consultório, tem médico que fica no consultório e também quer saber o que acontece com a medicina em geral na sociedade. E nós, como atores, a gente tem que estar preocupado com o que acontece com a arte na realidade da vida, porque senão, sabe o que vai acontecer? Os teatros vão fechar, a política, os governos não vão mais ligar para fazer investimento na cultura, todo mundo vai achar que não é necessário e a gente vai fazer o quê? Cada um vai virar empresário privado? Eu sou a empresa privada que tem a ver com a arte? Não, né? Artista não é maluco, artista é ousado, atrevido, temos que ser assim, ousados e atrevidos, mas temos que estar assim, olha, dinâmicos na realidade. Os dois têm razão e a gente pode comer uma pizza, mas tem que ser grande, família, tá? Aí congela, obrigada pela participação, obrigada. Quem mais vem? Quem mais vem? Qual outra pessoa, qual outra visão, mesmo se for a mesma visão, vem aqui e diz alguma coisa. Quem que vem? Vamos lá, valendo a cena. Ousado e atrevido, você ouviu, né? Eu acho, mas eu não estou discordando disso, só que eu acho que tem que ter mais, tem que ter emoção, tem que ter brilho, tem que ter... Ai, tem que transcender, entendeu? Só estética, só beleza, e o restante? Ah, mas eu acho, eu acho que toda produção artística, ela tem que ter competência, ela tem, artisticamente, ela tem que ser forte, ela não pode ser, simplesmente, ter um sentido panfletário. Mas, por outro lado, eu entendo que, que o engajamento, ele é, ele faz parte da vida do artista. Tudo bem, mas, olha, você não iria numa peça para dar risada, simplesmente porque isso não é bacana? Eu acho isso muito legal. É muito legal dar risada, porque, mas qualquer pessoa pode dar risada, em qualquer circunstância, dependendo da circunstância. Agora, eu acredito, por exemplo, que num país, que eu diria, 80% das pessoas, não tem acesso ao teatro, não tem acesso ao cinema, não tem, você compreende? Essas pessoas, essas pessoas têm que ser levadas em conta. Por exemplo, o artista, quando ele pensa na arte, ele tem que pensar na arte, sabe, do seu, do seu, do seu ambiente todo. Então, eu acredito, por exemplo, que a gente não deve só pensar naquele que pode ir num teatro e comer uma pizza depois do teatro. Ele tem que, o artista, ele tem que levar em conta, sabe, aquele que não pode ir no teatro. Ele tem que ser um representante disso, porque nós, brasileiros, eu acredito que eu faço parte dos 80%. Eu tenho que falar dos 80%. Eu não posso falar da piscina, se do meu lado, da minha casa, eu tenho uma favela. Agora, vim, um monte de gente, falar muita coisa, eu acho que não adianta, eu acho que não resolve. A pessoa precisa sentir como ser humano, como único. Aí, qual é a transformação? Obrigada pela participação. Duda, quem mais vem? Quem mais vem? Mesmo quem não é artista, né, porque não precisa ser simplesmente de carteirinha, mas quem está estudando ainda, pode vir aqui falar. Aí, Sérgio, deixa lá o microfone, por favor. Valendo a cena. Bom, essa discussão é uma discussão que, não é de hoje, é uma discussão que a gente tem feito, durante, pelo menos, o tempo que eu faço teatro, que eu estou ligado, a área de atuação na política social, e eu acho que nós tivemos as duas experiências. E, na verdade, o que eu acho que é o que a Bárbara colocou, é o que é mais pertinente. Na verdade, tanto uma com a outra, elas dependem fundamentalmente de como você está colocado com relação ao trabalho que você faz. O tipo de relação que você estabelece. o Brecht consegue fazer um teatro realmente de ideias e, ao mesmo tempo, sensibilizar as pessoas. Eu acho que é fundamental que as pessoas sejam sensibilizadas. Às vezes, só através de uma, vamos dizer, de um processo de raciocínio muito cerebral, uma coisa que meio fique longe da emoção, você não consegue fazer com que as pessoas entendam aquilo que você está colocando. Eu acho que, nesse processo todo, no Brasil, a gente percorreu um longo caminho. E fizemos um teatro, eminentemente, panfletário e foi um teatro que funcionou muito na época e que teve a sua função social. Mas, na época, hoje em dia, não adianta ter uma coisa. A gente não pode invalidar os caminhos. É isso que eu digo. Eu acho que a gente não pode estabelecer regras. Eu acho que a arte, a cultura, elas têm um horizonte muito vasto. Eu acho que, na hora que você coloca o teu problema pessoal, a tua emoção, eu estou fazendo uma peça que fala sobre a família brasileira, que é uma reflexão do Mauro Razi, onde ele faz uma reflexão sobre a infância, a juventude dele e o papel dele como artista na nossa sociedade, em que ele fala fundamentalmente com emoção e não faz nenhuma colocação política específica, mas resulta num ato político. A visão da função social do artista e, nesse sentido, o artista brasileiro, ele tem participado em todos os momentos mais importantes da história, desde as lutas abolicionistas até, mais recentemente, as lutas pela democratização do país, pelo impeachment do presidente Collor e, nas eleições, lutando ao lado de candidatos que a gente acha que seriam pessoas que têm um comprometimento com a cultura e com o ser humano e com a cultura como um elemento transformador da sociedade. Congela, Sena. Obrigada pela participação, Sérgio. Eu só queria falar mais uma coisa só que já se faz tarde discutir a cultura como um elemento condicionante da cidadania. Eu espero que aqui a gente consiga fazer uma discussão profunda acerca disso.